Foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Andradina o corpo do motociclista que morreu depois de sofrer um acidente no centro da cidade. Segundo a polícia militar, a vítima estava de moto quando foi atingida por um carro que era dirigido por um instrumentista cirúrgico de 30 anos. A batida foi tão violenta que o motociclista foi arremessado e bateu a cabeça em um poste. Ele foi socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro. Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro parecia estar embriagado, mas o exame clínico do IML não constou embriaguez. O rapaz foi ouvido e liberado. A polícia rodoviária de Rio Preto confirmou que a motorista de 30 anos, que se envolveu em um acidente que terminou com a morte de uma jovem de 28 anos, estava embriagada. A batida foi ontem na rodovia Roberto Mário Perosa, em Ibirá. O corpo de Juliana Cristina Lourenço foi enterrado hoje à tarde em Rio Preto. A passageira e a motorista, alcoolizada, tiveram ferimentos leves. Ela não deve ser presa até que as condições do acidente sejam apuradas.